Olá pessoal, estou aqui de novo, meu nome é André Mota, da Academia Internacional de Música Eletrônica iMac e estou aqui para mais uma edição do iMac sem dúvida. A ideia é responder perguntas que vocês encaminham para a nossa equipe através do site e perguntas podem ser sobre o setor de DJ ou setor de produção musical e a nossa equipe vai responder para você. Hoje eu tenho mais três perguntas aqui que chegaram através do nosso site. Vamos lá! A primeira pergunta é do J. Souza, ele é de São Paulo. Tem como mixar ou virar músicas de estilos diferentes? Exemplo, Progressive House em Hard Style. Se tiver, tem alguma fórmula, dica para isso? J. Souza, tem sim. Nós podemos mixar, na verdade, qualquer tipo de música com qualquer estilo. Se você reparar, por exemplo, existe um campeonato mundial chamado Red Bull Tree Style. A Red Bull patrocina um campeonato de DJs onde cada DJ tem que colocar num set de 15 minutos um mínimo de três estilos musicais. E com a tecnologia, com criatividade, é possível colocar muito mais do que isso, tá? Esse tipo de set é chamado Open Format, onde você coloca vários estilos musicais num set único. Você sair de um rock para um drum and bass, para um house, ou qualquer outra coisa que seja muito diferente ou muito distante uma da outra, é mais difícil ainda. Então, existem várias técnicas para isso, né? A gente pode preparar alguns DJ Tools, a gente pode fazer o que a gente chama de Tony Play, a gente pode aplicar algumas tecnologias que, dependendo do equipamento que estiver tocando, vai colaborar com isso. Então, tem um set meu, por exemplo, que eu fiz, ele tá no meu canal do YouTube, que é o Barra DJ André Mota, que é um set Open Format de 11 minutos. Tem aproximadamente ali umas 16 músicas, e ali tem funk, soul, tem rock, tem hip hop, tem drum and bass, tem house, tem um monte de coisa lá que eu toquei, que eu misturei tudo, e eu usei bastante desses recursos que eu tô citando. Geralmente os DJs que têm essa facilidade de lidar com estilos musicais muito diferentes num set só, são DJs de performance. Mas, pegando as dicas, ou prestando atenção como essas coisas são feitas nesses segmentos, você pode, de repente, aplicar isso aí também pro seu tipo de música, pro seu segmento e estilo musical. Beleza? A próxima pergunta aqui é do José Carlos Pereira, ele de Mogi das Cruzes. Tem um setup com dois CDJs, uma interface de áudio, é, áudio 10 da Native Instruments. É, as duas estão ligadas, uma em cada porta USB do MacBook Pro. Quero investir uma F1. Como no Mac só tem duas portas USB, preciso de um hub. Qual marca e modelo vocês me recomendam? Bom, essa questão é a seguinte, você precisa ligar três equipamentos, ou qualquer quantidade que seja maior do que dois equipamentos via USB, no Mac você não vai conseguir realmente. Então, a gente recomenda que você utilize um hub energizado. Não pode ser aqueles hubs comuns que a gente usa pra dividir teclado e mouse, né? Tem que ser um hub pra aguentar mesmo, porque ele tem que colocar 5 volts em cada porta. Recomendação principal, a interface de áudio, a placa, tem que estar ligada diretamente na USB do computador por segurança, porque é por lá que sai o som. Qualquer problema que você tiver de controle não vai parar o som, mas a placa para. Então, a placa é direta na USB e dessa última USB que sobrou, você coloca um hub energizado. Eu uso esse da D-Link. Ele tem sete portas, o que permite que uma porta vire sete e as duas últimas, além de ser energizado, tem uma bateria interna. Mesmo que ele saia da tomada, as duas últimas portas vão alimentar durante um tempo ainda as controladoras com 5 volts cada uma. O modelo aqui é o DUB-H7, tá? Se você quiser procurar aí, dá a marca D-Link. É um dos melhores hubs que eu já experimentei e eu não tenho que reclamar dele. Ele nunca me deu um erro, me deixou na mão em mais de 3 ou 4 anos que eu uso ele. Beleza? A última pergunta de hoje é a do Matheus Vieira, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Por que os DJs em geral só utilizam Mac? Bom, a resposta praticamente poderia ser se usa Mac porque não tem Windows. É mais ou menos isso, no iCru. A questão é, nós temos aí duas situações. O hardware do computador, se você pegar o de um Mac e pegar de um PC de qualquer marca, você vai ver que o Mac sempre vai ser mais caro. E você fala, pô, com esse dinheiro do Mac dá pra comprar um computador com mais HD, com mais potência de processador, com mais memória. Mas vocês têm que lembrar que sempre que se trata de áudio profissional, vale mais a compatibilidade do que a potência. Não adianta você ter um computador top de linha, o mais poderoso, com mais HD, com mais memória, com mais processador, se ele for incompatível com as interfaces de áudio, se ele for incompatível com os sistemas que rodam e que a gente precisa trabalhar. Eu já errei duas vezes, mesmo trabalhando com isso, como especialista nessa área, há mais de 15 anos. Cheguei a comprar dois computadores errados, porque eu fui nessa mania de querer comprar o melhor computador, e eu comprei um computador que não funcionava. Voltei pra um computador um pouquinho mais simples, e as coisas deram certo, porque o que vale é a compatibilidade. E quando eu digo compatibilidade, eu tô falando de coisas que no notebook é impossível de trocar. Geralmente o problema é chipset. São chips que estão na placa-mãe, e placa-mãe de Note você não resolve. Se fosse um desktop, troca a placa-mãe e resolve o problema de compatibilidade. Mas o Note não dá. Então o risco de errar no Note é muito maior do que num PC montado. E se você comprar Mac, a probabilidade de erro é zero, porque os componentes usados na placa-mãe, processadores, tudo que o Mac usa, já é homologado. Os componentes são os mesmos componentes que os fabricantes pedem. Os fabricantes homologam. Então o risco é zero. E com um sistema operacional mais seguro, mais leve, que não vai deixar você possivelmente na mão, numa apresentação, por um travamento, alguma coisa do tipo. Então é por isso que os DJs utilizam mais o Mac mesmo. É uma questão de segurança e compatibilidade. Paga-se um pouco mais caro, tem-se um computador um pouco menos poderoso, vamos dizer assim, mas realmente vale a pena pela segurança que você vai ter na hora que estiver tocando. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Se gostou, dá um like no vídeo, se inscreva no nosso canal e mande suas perguntas para o site. Tem o link aí embaixo. E a gente vai responder todas as perguntas do setor DJ e setor produção musical. Então obrigado mais uma vez por assistirem esse vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho